O conselheiro tutelar, o conselho, ele é composto por cinco membros, ou seja, por cinco conselheiros tutelares que têm a sua missão de identificar sempre que uma criança ou adolescente tem um direito violado, identificar quem é esse violador de direito e o que é a primícia do conselho, aplicar a medida de proteção, é tirar essa criança de uma situação de violência e passar essa criança para sujeito de direito, restabelecendo todos os seus direitos que foram violados ou foram negados. Fora isso, também o conselho tutelar, ele é uma ponte da sua sociedade e o poder público, da sua sociedade, da sua comunidade e o judiciário, por isso que eles saem do seio da sua comunidade, que ele conhece os problemas dessa comunidade, por isso que os conselhos tutelares são escolhidos e como no próximo domingo, dia 4, todo o Brasil tem a chance de escolher os seus conselheiros tutelares. Anteriormente o processo era realizado cada mês, cada dia, num município diferente. Com a unificação, o primeiro domingo de outubro após as eleições majoritárias, que ocorre agora no dia 4 de outubro, nós temos maior visibilidade desse importante órgão do sistema de garantia de direitos, que é o conselho tutelar, e nós podemos também programar gradativamente para todo o Brasil uma formação continuada, porque agora todos os conselheiros tutelares estarão no mesmo período, todos tomarão posse no dia 10 de janeiro de 2016. Hoje no Brasil são 5.956 conselhos tutelares. Nós acreditamos que com esse processo do próximo dia 4 e com a posse no dia 10 de janeiro, serão mais de 6 mil conselhos tutelares implantados e funcionando no Brasil. Nós teremos mais de 30 mil soldados de direitos humanos de crianças e adolescentes. Nós estamos há um ano apoiando, com recomendações, com oficinas em todo o Brasil, ou aqui em Brasília, na própria Secretaria de Direitos Humanos, fizemos diversas oficinas para apoiar os conselhos municipais nessa condução. E a nossa expectativa é a melhor possível, que toda a população, aqueles que não forem votarem, mas que conheçam o conselho tutelar, e saibam que nós temos um canal de denúncia 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é o DISG-100. E não vamos admitir nenhuma criança brasileira em situação de violência. E aí o Estatuto traz que a responsabilidade é de todos nós. A criança, ela é da família, da sociedade e do Estado. Então, todos nós temos responsabilidades com nossas crianças e adolescentes.